Tá fechando e filma um pouquinho todo mundo, deixa rápido. Tá no YouTube só, já tá filmando? Porra, no YouTube. Aí galera, esse vídeo é pro YouTube. Aí, esse vídeo é pro YouTube. Tô fumando a bunda do seu moacir. Isso aqui, pra vocês não conhecerem, é a bunda do moacir. Essa aqui é a mamandinha, mais conhecida como mamada. Dedeia. Tá filmando, gente, já apareceu no Globo Rural. Você vai filmar onde, irmão? Você é só uma parada aí? Ah, é? É que eu fiquei empolgada que eu fiquei olhando a vera. Eu filmei a bunda do moacir. Tatânica, cadê a Tatânica? Essa é a Tatânica. Esse é o Ilcinho Boiola. A moça dormindo, final de carreira. Mas quem? Marlizinha, faz uma pose aí pra sair na filmagem. Vai aparecer no Globo Rural amanhã. Eles ali, eu não posso. Ai, casalzinho 20. Eu não sei filmar, vou treinar aqui pra poder ir pra Globo. Aí, esse aqui é o casalzinho Chayana e Xandrino. Chachá e Chachã. Aparecida, final de carreira. Mais conhecida como Cidinha Doca. Chuchuchu, escorpião. Já aparei, bem de cachorro aí atrás, pelo amor de Deus. Reinaldo, cara de Bulldog. Magrão, mais conhecido como Magrão mesmo. Te aliviei, te aliviei, quebrei teu gás. Isso aqui eu não sei quem é, mas tudo bem. Claudinha, o garoto aqui tá... Ih, colega, o que você fez com o garoto? O garoto pagou. Ah, é, a Claudinha fez alguma coisa com o garoto, o garoto pagou aqui. Tu não jogou os peitos na cara do garoto não, né, Claudinha? Filma aí. Nandão, com a Claudinha Nandão. Mais conhecida como rei lá da parada gay com esse óculos. Esse casal eu não conheço, mas filma assim mesmo. Isso aqui é a Tatá e o futuro esposo dela. Nossa, pessoal. Coragem. Ah, o maridão é o garoto, o maridão é o garoto. Ô, fazendo alguma coisa, vai passar no Globo Rural amanhã. O Globo Rural acabou. O Globo Rural acabou. Fala aí do Betinho. Olha o Conceição. Ô, Betinho. Betinho, olha pra câmera. Olha o Conceição. É o bebê lindo. A Dandinha, mais conhecida como Dadinha. O Alessandro, escorpião. Que é o rei? Escorpião rei. Thaizinha. Doentinha, tadinha. Final de carreira. Luluzinha. Dando dedinho, ela tá doida pra sentar em cima. O banheiro, vamos filmar o banheiro que é chique. Ali bota o Vito, André. Ô, Vito, ô, Vito. É, Leandrinho, Murim. Ah, isso aí é conhecido como Vitinho. Ô, o ônibus que a gente tá é tão chique que tem banheiro. Olha o vaso, ó. Não é frescão. Não é frescão de 1,99. Essa aqui é ali no final de carreira. Apagando, dormindo, fechando a... Olha só. E a Thaísa querendo matar ela. Leandrinho e dedéia. Filma o espelho agora. Que cara horrível. Meu Deus, tô com medo de vocês. Fica a nós no espelho. É, eu sou coxinha. Tchau. Tchau. Tchau.